Oi pessoas, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre UNIX e isso é muito empolgante porque várias coisas que você tem que fazer a nível de DevOps, infraestrutura, você vai usar UNIX. Então você vai precisar se conectar no servidor, se conectar no Docker Machine. Mesmo no CI, se você está configurando um CI, seja um arquivo IAML ou uma UI, aquele comando no arquivo IAML ou na UI, na verdade está executando dentro de UNIX. Então você tem que entender o que é que aquilo está fazendo no UNIX para você conseguir fazer essa configuração. Então isso é muito interessante para o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer a nível de infraestrutura e DevOps em geral. Então eu tenho aqui um terminal, deixa eu sair daqui, esse aqui é meu terminal normal, você vê que é um terminal ZSH. Eu vou usar um terminal padrão que é o que vai vir em qualquer terminal que você tiver, no Linux, no Windows, enfim, que é o Bash. Você vê aqui que ele mudou para Bash. Então o primeiro que a gente está falando aqui de linguagens de script, que é o shell script. Então é uma linguagem de programação, na verdade é um programa de computador feito para executar no UNIX shell, no shell do UNIX. E ele possui vários dialetos, várias linguagens. Então tem o corn shell, que é o KSH, tem o Bash, que é esse, que ele vai estar presente em qualquer Linux. Linux, tem o ZSH, que é o que eu uso no meu dia a dia, que ele tem as mesmas funcionalidades do ZSH, do Bash, mais algumas funcionalidades extras. Se eu for olhar aqui, se eu fizer um LS para listar o meu BIM e eu coloco o asterisco SH, deixa eu listar na forma de lista, você vê que tem vários Bashs. E aí eu posso, eu posso entrar em qualquer um desses, eu posso entrar no SH, eu posso entrar no ZSH, que é o que eu já estou. Eu posso entrar no... qual foi o outro? O... KSH. Eu posso entrar em vários, tá? Então eu vou entrar no Bashs, que é o que é o mais comum e eu vou limpar aqui dando o comando clear para a gente começar, tá bom? Então o primeiro comando que a gente vai ver é como é que eu vejo onde eu estou. Então é PWD, é o comando que eu vejo onde eu estou e eu estou aqui na pasta do QAOPS. O segundo comando que a gente vai ver é como eu crio... a gente está vendo toda a manipulação de arquivos aqui, tá? Então o que é que eu vejo é... eu crio um arquivo, eu crio uma pasta, tá? Existe o comando mkdir para criar uma pasta. Eu vou criar o nome da pasta é... é... básico Unix. Eu vou usar aqui o comando para listar essa pasta que é... é... esse básico Unix e o que a gente acabou de criar e os outros arquivos que eu tenho. Existe um... eu vou mostrar com mais detalhes o ls, mas eu posso colocar um parâmetro chamado traço l de lista para ele listar no formato de lista. Então eu vejo aqui que esses arquivos aqui d, d e d são diretórios, né? Não são arquivos. São... são diretórios. Ótimo. Então eu posso... eu tenho... você pode pesquisar na internet os comandos, mas o Unix ele vem com um manual. Então se eu faço man mkdir, ele vai lhe mostrar uma descrição daquele comando, ó. mkdir, make directory. Fazer diretório, né? Então ele mostra parâmetros. Ele mostra que o v é para o modo verboso e o p é para um modo recursivo. Eu posso criar pastas intermediárias. Ele não só vai criar a pasta que eu quero, mas ele vai criar qualquer pasta que não tenha até chegar na última pasta. Tá? Então... é... como é que seria isso, né? Eu vou... a gente vai aprender um outro comando, que é como eu entro nessa pasta básico e Unix. Então eu vou dar um cd, básico e Unix. Pwd, eu tô no básico e Unix, tá? Então o comando mkdir, v, é no modo verboso. Ele vai me mostrar se criou ou não aquela pasta. Então eu posso colocar aqui, tutorial. E agora ele disse, ó, a gente criou um tutorial. Eu tenho uma pasta tutorial agora. E o "-p", que é justamente o modo recursivo. Então, então, mkdir menos p. E aí eu tenho aqui, é... pasta 1, subpasta, outra subpasta. Se eu não coloco o comando p, ele vai dizer que não existe essas pastas. Mas se eu coloco o comando "-p", ele agora vai ter a pasta, a subpasta e a outra pasta. E aí entra um outro costume que você tem que criar quando tá usando o Unix, é usar a tecla Tab, tá? A Tab, ela vai completar os arquivos que você... o que você digita. Então, se eu coloco cd.pa e aperto Tab, ele automaticamente vai preencher o que foi, o conteúdo. Se eu aperto Tab de novo, não tem mais nenhuma pasta ali. Então ele vai preencher com o que tem. Então, facilita muito o uso. Beleza? Tá, então a gente viu criar um arquivo, ver o... criar uma pasta, criar uma... listar o tutorial. É... E agora a gente vai ver como é que a gente navega, né? A gente faz cd e eu consigo navegar entre várias pastas. Então, quando eu dou agora pwd, eu tô em várias pastas, né? Eu posso também sair de uma pasta, cd... e eu saí da pasta que eu estava. Então, agora eu não tô mais na outra subpasta, eu tô na subpasta. Eu posso sair de múltiplas, cd... barra, ponto, ponto. Então, eu tava na subpasta, eu saí de duas e agora eu tô no básico e Unix. Eu tô no básico e Unix. Certo? Deixa eu voltar agora pra pasta 1. Pasta 1. E eu posso sair e entrar numa pasta ao mesmo tempo. Então, barra, tutorial. Então, eu escapei, o nome disso é eu escapei de uma pasta e entrei na pasta tutorial. Beleza? Então eu consigo fazer isso num comando só. E aí tem um comando que é cd traço, que ele vai ficar... é o comando de voltar entre as duas últimas pastas. Então, eu tô na tutorial, eu dei um cd traço, eu voltei pra pasta 1, cd traço, tutorial e é como se fosse o botão de voltar do browser, enfim. Mas ele vai ficar voltando entre só as duas últimas pastas que você manipulou. Tá certo? Deixa eu sair daqui, deixa eu entrar aqui num básico do Unix. E agora a gente vai criar um arquivo, tá? Existem várias formas de eu criar um arquivo, mas... Vamos... vamos começar com esse aqui, que é o touch, de tocar arquivo. Então, se eu listo, ele agora é um arquivo. Tá vendo que ele não tem o d aqui? Ele é um arquivo. Beleza? Eu posso deletar um arquivo. O arquivo não está mais aqui. Eu posso deletar uma pasta, tá? Então, vamos deletar essa pasta aqui. Ele não deixa, porque é um diretório, não é um arquivo. E aí, por quê? Porque podem existir vários arquivos dentro de uma pasta, né? Na verdade, esse é o intuito de uma pasta, ter vários arquivos e subpastas ali dentro. Então, você precisa, se a gente for olhar aqui o man, existe um comando F, para você forçar, não ter que você... Caso ele lhe dê uma confirmação, você não vê essa confirmação, ele simplesmente... Você confirmar que você quer deletar antes mesmo dele pedir. E o comando R, que pode ser tanto R grande ou R pequeno, que ele vai sair destruindo as pastas em sua hierarquia. Então, ele vai destruir a pasta principal e todas as pastas filhas dentro dele, que é o que eu quero. Então, se eu faço Rm menos R pasta 1, ele agora deletou a pasta 1 e tudo que tinha lá dentro da pasta 1, que era subpasta, outra pasta. Certo? Ótimo. Então, a gente criou... Vamos criar um novo arquivo agora. Vou criar um arquivo. E esse arquivo não tem nada. Eu posso editar esse arquivo com um editor qualquer, ou eu posso usar algum outro comando para colocar conteúdo dentro desse arquivo. Tudo isso vai ser muito importante mais para frente, quando a gente começar a manipular coisas mais complexas. Então, existe um comando chamado echo, que é o comando print de qualquer linguagem. Que eu posso colocar aqui, meu nome é Rafael, e ele vai imprimir isso. Eu posso colocar echo 1, ele vai imprimir 1. Eu posso imprimir uma variável. Existe uma variável chamada $HOME, que é o caminho da minha pasta pessoal. Então, se eu faço echo $HOME, ele vai imprimir users.Rafael.in. Então, o echo vai imprimir isso. E eu posso imprimir uma string dentro de um arquivo. Que louco, né? Então, deixa eu limpar aqui, porque já tem muita coisa. Eu posso fazer echo hello world. E eu uso um comando de redirecionamento, que é o comando maior que, para o arquivo que eu tenho. Então, ele vai pegar esse conteúdo hello world e vai colocar dentro de arquivo. Então, se eu venho aqui no meu code, eu tenho... Deixa eu abrir code aqui. E eu tenho aqui, ó... Arquivo... Eu tenho hello world aqui dentro. Tá bom? Foi o que a gente criou. Eu posso criar... E eu posso usar a setinha para cima e para baixo para executar... Visualizar os outros comandos que eu já executei. E aqui eu posso mudar aqui. Olá mundo. Em vez de usar lá no code, eu vou usar um outro comando, que é o comando cat. Que o comando cat... Deixa eu fazer um man cat. Concatenating print files. Ele vai imprimir qualquer conteúdo de arquivo no próprio terminal. Então, arquivo... E ele imprimiu... Olá mundo. Aqui, ó... Olá mundo. Então, o cat é um comando muito simples, porque você não precisa... Você simplesmente imprime o conteúdo do arquivo ali. Obviamente, não serve para arquivo muito grande, porque vai ficar muito poluído. Mas a gente vai ver como a gente pode otimizar isso. Então, o comando de redirecionamento de maior que, ele vai sobrescrever. Então, se eu coloco olá novo mundo, olá novo mundo, cat arquivo, ele só tem um conteúdo. Está vendo? Um conteúdo aqui. Agora, eu posso usar um outro comando que, em vez de sobrescrever o conteúdo, ele vai colocar na nova linha. Ele vai colocar aquele conteúdo numa nova linha. E esse comando é dois redirecionamentos. Dois maior que. Então, eu tenho olá novo mundo e eu vou colocar agora hello world. E agora, o que a gente vai ver aqui, eu tenho agora, ó... Olá mundo, hello world. Eu tenho... Eu posso colocar outra aqui, que é... Meu nome é Rafael. Meu nome é Rafael. E ele vai sair concatenando. Se eu pego e coloco só um aqui, ele vai destruir o conteúdo. E agora, ele sobrescreve tudo, tá? Então, deixa eu colocar... Hello world. E o... Olá novo mundo. Só para a gente ter um arquivo com mais conteúdo, tá bom? Ótimo. Então, a gente aprendeu isso, né? Então, um outro comando que a gente vai aprender agora, deixa eu limpar aqui, é o history. Que ele me mostra o histórico de tudo que eu executei naquele terminal. Então, ó... A gente já executou 339 comandos. Tá? Então, ó... Tudo que a gente executou... Tem até mais comandos, né? Que eu usei, mas... É... A gente executou... A gente começou a executar... Então, a gente já executou, ó... Começou a executar no comando 201, quando a gente criou o básico Unix. Aqui foi quando eu estava fazendo um pouco antes aqui, ó... Do BIM, 272, aqui foi do vídeo em inglês. Então, a gente executou aqui quase 100 comandos, mais ou menos. Tá? Então, eu posso listar. Só que você pode ver que esse arquivo vai ficar muito grande e você vai dizer, pô... Então, é inviável eu ficar pesquisando tudo isso, tá? E aí entra um outro comando, na verdade, dois comandos. Uma funcionalidade e um outro comando que é uma barra vertical, que é chamada de pipe. Que vai permitir que eu execute comandos em cima do resultado do comando anterior. Então, o history vai me dar esse resultado, que é o history. E agora eu posso colocar um pipe e executar comandos em cima do resultado do history. E esse comando que a gente vai executar é o grep. E o grep, ele é um filtro. Tá? Então, eu posso fazer grep Rafael. Então, ele vai, ó... Eu executei o grep aqui, ó... E ele só trouxe o que eu executei, Rafael. Eu posso executar grep... Meu nome. E ele, ó... Só executou o que trouxe no meu nome. Eu tive que colocar em... Como string pra ele poder achar exatamente a string. Tá bom? Só que fica difícil de visualizar, né? Então, eu posso colocar grep... Desh, desh... Traço, traço, cola. E ele vai... Mudar a cor do que ele identificou. Então, eu posso colocar aqui agora cat. E ele achou todos os comandos cat. E ele colocou a cor aqui. Então, o grep, ele vai filtrar o resultado. Tá bom? Mas aí, Rafael, a gente usou o cat. Que ele imprime também. Será que eu posso fazer o cat com grep? Claro. Com certeza. Então, a gente fez cat... Qual o nome do arquivo? Acho que foi arquivo, né? Cat arquivo... Ou foi cat tutorial? Tutorial. É uma pasta, né? Então, cat arquivo. Então, eu tenho o meu nome, Rafael, e hello world. É isso aqui, esses dois aqui. Então, eu posso fazer cat e o pipe pra executar comandos em cima do resultado. Que é... Rafael... Desce, desce, cola. Faltou o grep, né? Então, ele achou o meu nome, Rafael. Certo? Eu vou colocar aqui um outro... Um outro... Uma outra linha. Meu nome é Rafael Lima. Então, se eu executo de novo agora, ele achou já duas linhas que tinha Rafael. Tá bom? Eu posso colocar aqui... Hello. Então, ele vai executar. Ele também vai executar num echo. Se eu faço echo... Meu nome é Rafael. Eu posso fazer... PipeGrap... Dash Dash Color. E ele vai achar. Eu posso fazer numa variável. E aí, pipeGrap... Rafael. Dash Dash Color. E ele achou tudo. Então, o... O... O pipe permite que eu execute comandos subsequentes. Eu posso executar vários outros comandos. Não somente o grep. Em cima do resultado do comando anterior. E eu posso encadear vários. Tá? Então... É... Vamos ver aqui. Meu nome é Rafael Lima. E aí, eu posso fazer um grep em cima do meu. Ó. Dash Dash Color. E agora, ele achou o meu. Então, ele filtrou... Deixa eu limpar aqui. Só pra mostrar isso aqui. Então, ele filtrou o primeiro comando. E o primeiro comando me retornou só uma linha. E agora, eu vou executar um filtro em cima só dessa linha. E eu tô procurando por meu. Então, eu posso sair encadeando vários outros comandos. Tá bom? Ótimo. Agora, o grep por si só, eu posso executar ele também. Tá? Então, eu posso dar um grep. E se for um arquivo, eu posso dizer, eu quero pesquisar por Rafael. E eu digo qual arquivo que eu quero pesquisar. E ele acha também. E eu posso dar um Dash Dash Color. Pra ele achar. E ele me trazer visualmente mais fácil o que ele achou. Tá bom? Então, eu posso executar o grep com o echo. Com qualquer coisa que imprima no terminal. Mas, se eu estiver pesquisando num arquivo específico. Eu não preciso fazer cat. O arquivo, pipe e o filtro. Eu posso fazer grep, o filtro e o arquivo. Tá bom? Bom, esse é o grep. Como você pode usar o grep. Que vai ajudar em várias coisas que a gente vai fazer. A gente pode fazer muita coisa com esse arquivo. Bom, com esse comando. Desculpa. E aí, por último. Eu quero mostrar como é que a gente pode criar. Fazer cópias de arquivos. Então, eu uso o comando CP pra copiar. Então, eu vou criar. Aí, eu dou. O primeiro parâmetro é o arquivo que eu quero copiar. E o segundo parâmetro é a cópia. Copy. Cópia. Arquivo. Se eu listo. Eu tenho agora arquivo e cópia do arquivo. Certo? Eu posso mover. Eu posso copiar pra uma outra pasta. Então, eu posso fazer CP. Eu tô aqui dentro do básico Unix. Eu posso CP. E eu tenho uma outra pasta que é tutorial. Eu posso CP. Arquivo. E aí, eu digo qual é a pasta que eu quero. Tutorial. E. Nova. Cópia. Tutorial. Se eu listar o que tá dentro do tutorial. É uma nova cópia tutorial. Então, eu consigo copiar pra pasta que eu tô. Se eu só coloco o nome do arquivo, vai pra pasta que eu tô. Mas, se eu coloco uma outra pasta, ele vai copiar pra outra pasta. E o último comando é o pra renomear e mover um arquivo. É um comando só. Tá? Então, deixa eu limpar aqui. Então, eu tenho aqui o arquivo e a cópia do arquivo. E eu quero mover, renomear a cópia do arquivo. Tá bom? Só mostrando que a cópia do arquivo tem esse conteúdo aqui. Então, eu vou mover. Eu vou dizer MV. Que aí, eu vou dizer qual é o arquivo original. E eu quero... Eu escrevi o nome errado. Então, eu quero colocar que é arquivo... Deixa eu também mostrar aqui esse arquivo é esse conteúdo. Cópia, arquivo. E agora, cópia, arquivo. E eu vou dizer que é arquivo backup. Se eu listo, cópia do arquivo não existe mais. E agora, existe o arquivo backup. E o arquivo backup é o mesmo conteúdo. Bom, então... Eu, na verdade, foi que eu movi da pasta que eu estava para a mesma pasta. E serviu como um renomeio. Eu posso mover para uma outra pasta. Eu posso mover arquivo backup para tutorial. Se eu listo tutorial... Eu tenho o arquivo backup aqui. E, por último, eu posso mover e já passar para outro... Eu posso renomear já passando para outro campo. Então, se eu tenho... Vamos fazer uma nova cópia. CP, arquivo. Nova cópia. Arquivo. Eu posso agora mover nova cópia para novo backup. Eu tenho que dizer com a pasta tutorial novo backup arquivo. Se eu listo tutorial, eu tenho aqui novo backup arquivo. Se eu dou um cat tutorial e um novo backup arquivo, é o mesmo conteúdo. Tá bom? Então, o comando MV serve para mover e serve para renomear. E eu consigo mover e renomear já. Tá bom? Então, era isso basicamente o que eu queria mostrar. A gente vai ver outros comandos nos próximos vídeos. Então, se inscreve para você receber essas notificações. Se gostou, dá um thumbs up. E muito obrigado por ter assistido.